Iván, se la llevaron! Se la llevaron! Maduro quer sequestrar a Corina Machado. O Maduro vem sequestrando vários jovens e várias pessoas que estão ligadas na política. Todas as pessoas que tinham coletado as informações que mostrou para o mundo que o Maduro é um ladrão e um ditador, eles estão sendo caçados. Ontem mesmo, uma das assessoras da Corina Machado foi presa, foi sequestrada, e ela gravou tudo. Vamos mostrar isso para você também. E outras coisas importantes. A pergunta para você é, será que só uma guerra civil pode parar o ditador Maduro? Ou ele cai de outra forma? Vai no comentário, coloca ali a sua opinião. Você acha que só uma guerra civil? Você acha que tem como ele sair de outras formas? Você sabe que ele tem muito dinheiro no exterior? Então, de repente, um acordo para ele sair de boa, sem prisão, sem nada, ele iria para um outro país? Vai no comentário ali, vamos ver o que você acha tudo disso. Cara, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha. E todos os dias, às seis da manhã, nós temos esse vídeo. 22 minutos com o Fábio. 22 minutos, vou tentar explicar para você tudo o que está acontecendo agora. Vamos começar aqui, por que não, o vídeo dela sendo sequestrada. Vamos lá. Olha só isso aqui, pessoal. Eu, de verdade, pedo ajuda, pedo auxílio a todo o que puder. Eu não faço nada malo, eu não sou uma delincuente. Eu só, eu sou uma cidadã, nada mais, que quero um país distinto e que a mim só me acompanha a Deus e a Virgem. Que absurdo, olha, que absurdo. Que absurdo, olha, que absurdo, olha, que absurdo. Você vê as pessoas no comentário, porque era uma live, né? Olha só esse outro vídeo aqui. Espera aí, deixa eu ver se tem um outro vídeo aqui. Esse aqui, olha só esse aqui. Vou botar esse aqui também para você ver. Repara esse vídeo aqui, que é o outro pedaço, né? Aqui ela explica também o que está acontecendo. Deixa eu botar ele aqui para você. Você pode ver que era uma live, ela estava gravando ao vivo. Está vendo? Aí acabou. Ivan, você a levaram? Você a levaram? Por favor, estou disposta a colaborar, mas gostaria que você me diga se tem alguma ordem de alianamento. Então ela diz que está disposta a colaborar, ela só quer saber se eles têm alguma busca e apreensão, né? Ou que é alguma legalidade, né? Mas não tem. Mas olha só, porque aqui ela está conversando com a vagabunda que se diz de polícia, né? Capanga, que está fazendo esse trabalho sujo. Como é seu nome, desculpa? Comissário Sambrano. Comissário é Deise Sambrano. Então está aí a cara da vagabunda que se diz polícia, mas não, é gestapo. É capanga, né? Porque eu já falei pra vocês, a diferença de um policial e um capanga é que o policial, ele obedece ordens que são constitucionais. Se não é constitucional, então é capanga. Você está aí obedecendo o ditador. É comissário Sambrano, como está? Eu sou Maria Oropesa. Então você viu que foi ela, né? Então ela falou o nome dela aí. Então você viu que ela é responsável por isso. Onde está essa mulher? E certamente eles estão indo atrás da Corina também. A Corina Machado está em muito perigo, ela está escondida. Ela não foi sequestrada. Quem foi sequestrado são várias pessoas já. Nós vimos deputados sendo sequestrados, nós vimos jovens. E nós vimos aí, no caso, essa mulher, que ela também foi sequestrada. Mas a Corina Machado, não. Ela deu uma live, fez uma live ontem, uma live muito boa, que hoje, às 15 horas, eu vou traduzir pra você botar a live toda dela, que foi sensacional. E você precisa ouvir a live. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, a nossa pergunta é, será que a única forma de parar isso seria uma guerra civil? Porque olha só o que tem aqui também. Olha só essa matéria aqui. Olha isso. O capitão Javier Neto Quinteiro, do Grupo Caribe, que tem organizado 35 mil militares e policiais venezuelanos em exílio, pede para o Edmundo Gonzalez que nombre a um ministro de defesa para começar a fazer a liberação da Venezuela. E está com acordo? Está com acordo? Está de acordo com isso? Olha só, pessoal. Então, outras palavras. Em outras palavras, esses capitães, que tem 35 mil homens, ele diz para que o presidente eleito levante no meio o ministro da defesa para que eles possam se reagrupar para limpar, para fazer a democracia na Venezuela. Eu estava vendo aqui esse lixo do Lula, o Lula é um lixo, mas aqui, olha só essa fala dele aqui. Eu acho que essa aqui. Vamos ver essa fala aqui. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, quando ele reconhece, no comunicado... Essa aqui primeiro. Essa aqui. Olha essa aqui. Não sei. O pior cenário é, digamos, ficar nessa questão, condena um, condena outro e você entra... Eu temo muito que possa haver um conflito muito grave. Eu não quero usar a expressão guerra civil, mas conflito muito. Você vê que ele está muito preocupado, ele diz que conflito muito, não quero usar essa expressão, mas guerra civil. O que nós estamos vendo, pessoal, é que como a Corina Machado falou hoje na live, que eu vou mostrar para vocês às 15 horas, siga o nosso outro canal, Fabioton. Siga esse outro canal, porque às 15 horas eu vou traduzir a live da Maria Corina e ela falou exatamente isso. Ela falou que não sai. Ela falou que não sai. Ela já falou que o Lula, se ele quer as atas, que ela tenha as atas e que ele venha olhar as atas dela. A Marina Corina disse que é o seguinte. Lembra que eu falei para você que o próximo plano do Maduro, junto com o Lula, era tardar, 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 para que ele possa fraudar as atas? Só que a Marina Corina falou o seguinte, que se eles fizerem isso, fraudar as atas, e como ela tem as atas também, será comprovado a fraude no caso. Mais uma vez, ele vai mostrar que eles estão somente fraudando, mas estão adulterando documentos para isso. Então o negócio foi complexo. Mas aí a Marina Corina, ela diz que não tem acordo com o Maduro. O acordo pode até existir e o único acordo é que ele seja, pega, auxílio em algum lugar. Mas que ele não tem acordo de ele ficar no poder. Vamos continuar aqui. Convidada e depois barrada. Tá, ô canalha. Fala a verdade. Ouvir todos os lados e contribuir para que a solução tenha que ser deles. Ninguém de fora vai impor uma solução. Eles têm que entender que o convívio é muito importante. E respeitar a legislação, a Constituição venezuela. Que vagabundo, né? Que vagabundo. Aí ele continua. Vamos lá. Por parte do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, quando ele reconhece, num comunicado, a vitória de Gonzalez com base no que foi apresentado pela oposição. Qual é o pensamento também do Palácio do Planalto, do governo brasileiro sobre esse comunicado? De certa forma, surpreendeu ou houve um comunicado prévio da Casa Branca ao Planalto de que o governo norte-americano endureceria nessa questão? Não, não houve um, que eu saiba, não comigo, pelo menos um comunicado que os Estados Unidos, também estou usando a sua expressão, endureceria. Cara, mas que pergunta mais imbecil desse jornalista, né? Você acha que os Estados Unidos iam falar isso com o Lula? Os Estados Unidos iam falar com o Cachaça que eles iam fazer alguma coisa? Os Estados Unidos iriam dizer ao cara que é o amigo do Maduro alguma coisa? Pelo amor de Deus, que pergunta mais idiota. Claro que os Estados Unidos falaram nada com esses imbecis. Eles, de certa maneira, preveniram que talvez, em algum momento, pudessem reconhecer. Mas eu tenho a impressão, quem sou eu para dizer se eles recuaram ou não recuaram? Porque eu também vejo oscilações. Essa é uma questão complexa, eu não estou falando isso criticamente dos Estados Unidos, não. Porque é uma situação complexa. Veja bem, as atas que você falou são atas que estão nas mãos da oposição. Aparentemente eram 80%, no início eram menos. É uma questão complexa. Nós vimos o que aconteceu. É mentiroso o canal. Ele está querendo botar dúvida nas atas. As atas já foram pesquisadas em várias universidades nos Estados Unidos e comprovaram que são legais. Aí teve um imbecil petista, desculpa, imbecil petista, todo petista é imbecil. Ele fez um Twitter dizendo que as atas comprovadas, que as atas não são fraudadas. Falei, claro que não. As atas não são fraudadas. As atas são legítimas. São as atas que a oposição conseguiu e a oposição está mostrando para os Estados Unidos. O petista é tão burro que quando a matéria disse que as atas não foram fraudadas... Então, ele pensou que eles estavam dizendo que não houve fraude. Não. O que o documento está dizendo, o que o jornal está dizendo, é que essas atas que a oposição está mostrando são originais. Elas não são fraudadas. Não são fraudulentas. É isso que está dizendo. Mas você vê, petista é foda. Com essas contagens rápidas, com outras formas, o que tem... Agora, claro que se você me perguntar, o Conselho Nacional Eleitoral deveria ter apresentado? Na minha opinião, deveria. O que eles alegam é que houve um hackeamento. Então, o que eu acho que a justiça está fazendo, eu estou falando uma hipótese, é investigar se houve esse hackeamento e alguma manipulação nesse momento. Mas eu tenho a impressão que a situação é tão complexa, tão difícil, e a divisão... Aí ele vai e diz que houve hackeamento. Vocês não dizem que as urnas são impossíveis de serem hackeadas? Então, que conversa é mole essa que houve hackeamento, cara? Como é que houve hackeamento se a oposição conseguiu as atas? Como é que houve hackeamento se a oposição conseguiu as atas no mesmo dia? E o líder, supostamente, ganhou, o dono da Venezuela, não consegue as atas. Porra, deixa de ser... Isso, pessoal, isso não é burrice, tá? Isso não é burrice. Isso é método. Porque ninguém é tão burro assim. Ninguém naquela posição que ele está agora pode ser tão burro assim. Vamos lá. Funda, que nós temos que ter capacidade de inovar. E eu acho que a capacidade de inovar passa por um diálogo profundo que envolva as duas partes, naturalmente. Porque, veja bem, qualquer que seja o resultado da eleição, madura presidente por seis meses ainda, quase, um pouco menos. O que pode acontecer nesses seis meses? Não sabemos. Então, é preciso que haja um diálogo. Eu acho que, por exemplo, houve um erro muito grande de não haver uma observação mais forte da União Europeia. Foi rejeitada pelo Maduro. Mas foi rejeitada pelo Maduro também porque a União... Você viu que no começo ele falou que foram convidadas? Aí agora ele diz que foram rejeitadas? Então você viu como é que o cara está confuso? Como é que o cara está... Ele não sabe o que fala. Primeiro ele diz que a União Europeia foi convidada. Agora ele diz que foi rejeitada. Foi convidada, mas depois rejeitada. Foi isso que aconteceu. O Pé não levantou as sanções. É muito difícil você aceitar que um país que te impõe sanções participe de um processo de observação. Enfim, eu acho que há muita... É preciso mais clareza a esse respeito. E isso só se faz através da conversa. E eu acho que o fato desses três países se terem oferecido para, de alguma maneira, mediar algum diálogo, eu acho muito importante. Eu vou jogar para o nosso... Cara, que ridículo, mano. Que ridículo. Nós, o Brasil, pessoal, nós viramos um anão de jardim, né? Nós viramos essa vergonha. Essa vergonha que existe agora, né? É muito triste isso aí que a gente está vendo. Mas o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é continuar lutando pela Venezuela e lutando pelo nosso Brasil. Porque é muito vergonhoso. Vamos ver isso aqui? Tem umas outras matérias aqui que eu quero ver pra você. Olha só isso aqui, pessoal. Então, tá aí os capitães, né? São dois capitães que eles dizem que tem 35 mil homens e precisam que eles... Imagina você se ele sequestrar a Corino. O que vai dar, né? Olha só. Urgente. Maduro acaba de sequestrar o pai do jogador do time de futebol, Vitor Tinto. O John Chancellor, por ser um opositor político. Olha aí. Olha o que está acontecendo. Vamos lá. Bomba. Jornal de Economist garante que os Estados Unidos ofereceram garantias de impunidade a Maduro nas negociações para que ele deixe o poder do Edmundo Gonçalves assuma a presidência. Olha, muitas pessoas podem criticar os Estados Unidos nisso aqui. Porra, Fábio. Tirar, perdoar o cara, dar uma imunidade ao cara, um cara que é um ditador e tal. Pessoal, eu acho que essa imunidade é válida, tá? Se o Maduro, ele deixar a Venezuela de forma pacífica, sair da Venezuela, deixar o povo. Ou seja, se isso for evitar um banho de sangue, isso for evitar tantas mortes, eu acho que é válido, tá? Eu acho que é uma jogada boa. Mas, Fábio, esse vagabundo deveria estar preso, deveria ser enforcado. Sim, concordo contigo. Mas o que acontece? Muitas pessoas inocentes irão morrer. Se realmente acontecer uma guerra civil, muitas pessoas inocentes irão morrer. Então, eu acho que se eles aceitarem esse acordo de impunidade, eu acho que é válido. É válido, eu sei que é difícil, mas é válido, tá? É válido. Aí, o De Economista segura que os Estados Unidos há oferecido garantias de impunidade a Maduro em negociaciones para que abandone o poder. Então, eu acho que é válido isso aí, porque nós estamos torcendo... Cara, porque para que a gente tenha uma guerra civil, aonde muitas pessoas irão morrer, nós precisamos de tentar por todos os outros meios, né? Antes de uma guerra civil, precisamos buscar todos os outros meios para uma vez que não tenha mais nada, não tenha mais o que fazer, aí talvez você tenha que fazer isso aí, tá? Mas eu acho que a gente precisa botar o pé no chão e lutar pelas pessoas inocentes. Eu acho que as pessoas inocentes é o mais importante. Olha só isso aqui, pessoal. Alguém fez uma montagem aqui muito interessante que eu quero mostrar para você, né? Para você dar uma gargalhada, né? Porque isso aqui é interessante demais. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu botei aqui em algum lugar. Deixa eu ver aqui. Segura aí, segura aí, segura aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Se não tiver aqui, está no outro. Ai, olha isso aqui, pessoal. Ai, poxa, o negócio, na hora que eu ia botar, caiu. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Aqui, olha só isso aqui, pessoal. Olha isso, pessoal. Olha ele com um chapéu de alumínio. Olha isso, olha isso, olha. Vamos lá, olha isso. Ele está dizendo que os chilenos estão entreinando, né? Então, botar esse chapéu de alumínio dele ficou sensacional. Eu usaria em outros vídeos, né? Usaria naquele vídeo, ele dizendo que o Willemuk, o Willemuk, o Willemuk é o responsável por isso, o responsável por aquilo. Eu usaria aquele, mas é muito engraçado. Eu tenho que parabenizar o cara que botou esse chapéu de alumínio nele. E olha só isso aqui para a gente terminar. Olha só isso aqui, pessoal. Eu me lo decía em uma carta que me llegó de um migrante. E chegou uma carta de um imigrante. Que me escreveu de um país, não vou dizer o país. Me escreveu de um outro país, não vou dizer que país que é. E me dijo... Me falou muitas coisas. Estamos passando roncha, he passado roncha. La xenofobia es tremenda, etc. Nos engañaron. Todos los que me escriben me ponen, nos engañaron. Él me pone, nos engañaron. Pessoal, ele está dizendo, né? Enganando as pessoas, coitadinhos, né? Dizendo que muitos imigrantes, as pessoas que fugiram da Venezuela, agora mandam cartas para ele, dizendo que eles foram enganados, que a Venezuela é muito boa, Venezuela era muito melhor do que quando eles deixaram. Ou seja, pelo amor de Deus, não tem nenhum venezuelano que saiu da Venezuela que acha que não fizeram a decisão, tomaram a decisão certa, né? Agora, pensa comigo, pessoal. Se o Maduro sai do governo e você entra agora o Gonzales junto com a Corina, etc. Automaticamente, as sanções são tiradas da Venezuela. Automaticamente, as empresas americanas, as empresas do mundo todo entram na Venezuela. Cara, em 10 anos, esse povo estará fazendo tanto dinheiro, tanta riqueza vai chegar na Venezuela, que, cara, eles podem ser o país mais rico da América do Sul. Mais rico até do que o Brasil. Quer dizer, é só eles entenderem isso. E claro, infelizmente, às vezes, a pessoa tem que sacrificar. Mas tem que entender que sacrifício é válido. É melhor morrer lutando do que morrer aí, acovardado, escondido. Porque no final do dia, cara, não tem vida. Ou as pessoas estão livres ou não tem vida. Então, Deus abençoe todos vocês. Às 15 horas, nós voltaremos com a Corina Machado ao vivo, tá? Não vai estar ela ao vivo, porque foi a live de ontem à noite. Mas eu vou pegar essa live e vou traduzir para você. Tá bom? Tchau, tchau. Eu te vejo às 15 horas. Um abraço.